E essa daqui é a Decora Ambiente, Paulo tentando tapete legal aqui. Ó, você que tá assistindo Shop Tour, pode correr pra cá, porque tem tapetes vários tipos, nacionais e importados, inclusive sisal com preço bom, tá? O sisal pintado você vai encontrar em formatos diferentes, tem redondo, retangular, quadrado. Tá saindo quanto metro quadrado? R$ 77,00 com 30% de desconto, vai sair R$ 54,00 o metro. R$ 54,00 o metro quadrado. Pode correr pra cá e você vai encontrar o tapete que você precisa, tá? Agora tem mais, tem almofadas, tem tapetes menores. Tem o tapete egípcio, egípcio HB, medida R$ 1,20 por R$ 80,00, preço normal R$ 309,00. Com 30 de desconto vai sair R$ 217,00 a peça. R$ 217,00 a peça! Se esperando aqui na Decora Ambiente, que fica no piso térreo do Lar Center. E o telefone? 6222-3121. Não perca! Tapete com a Decora Ambiente.